Entrou Pegou ceguinho Ele me pegou, foi mal Já entrou no... Ele não tava mandando as pernas não Tem um parado no pingue 1 No pingue 1 A moção sendo alerga No pingue 1 Entrou o elétrico dentro do bomb B Entrou o elétrico dentro do bomb B Estara, estara Raul, estara No Corredor pingue 1 Entrou o bomb B Entrou o bomb B Voltou no freezer, freezer, freezer Vai lá no freezer Raul Joga demais mano, joga demais Nossa Você comeu ele E o cara da liga Nossa senhora Tchau Tchau Ele piquei na janela Ele piquei na janela Ele piquei na janela Explorando Entrou Já Estou Devemos O que é isso, Gabizinho? O que é isso? Vou fazer uma play solo aqui, tá? Caramba Então peguei, peguei, caíte Peraí, você consegue olhar meu drone? Peraí, você consegue olhar meu drone? Tô olhando, tô olhando Tô olhando, tô olhando Atrás da bomba Passou, o Ice foi pra porta Pra porta do outro bomb Oh, como eu não peguei o Moshi Moshi, um de vida, mano Um de vida Pc, dois deitados? Não, ele viveu, dois de si Entrou pra bomba Os dois entrando lá no fundo, Ice Oh, Moshi, um de vida, mano Dois aí nesse bomb Pô Manito, é muito fácil jogar com o Gavicinho, mano Não, é muito fácil, Manito, comer Eu fico impressionado como os caras jogam de qualquer jeito, pessoal Vai morrer de lado, pai, que isso Puxa Manito, eu pensei Eu pensei que ele tava bem encostado, Manito Pipi, pipi, bombi, peitando pipi É, rushou os dois, rushou os dois Tem um lá no fundo, lá pra... Porta fonte É, agora ele tá na... em cima do bagulho ali Isso, aí mesmo Viu? Comigo ainda Tá lá em cima, deitado no bagulho ali Na... na mesa, tá ligado? Deitado na mesa, não consigo botar Um V1 aí Porta na fonte, pra tua direita Dentro do bomb Aqui, dentro do bomb Entrou no bomb, entrou no bomb, tô indo com você, me espera Entrou no bomb Tava pra tua direita, dentro do bomb Calma, calma, tá aqui, ó Na porta, porta, porta na fonte, porta na fonte, abriu, abriu Eu não vi você Não, manito O cabecinha é o melhor jogador do Brasil, manito D162, manito D162, manito Pra frente Bom Ele tá... cravado Eu subi os vibes ali Batei É um malas Vou ver Vou ver Vou ver Esquece o defuso, já Dá os dois aí Você é muito burro pra pegar o defuso e os dois aí Que jogador, manito Que jogador, manito Que jogador, manito Que asco, manito Que asco, você joga muito O trevinho já era, cara Que que asco, fica quieta aqui, ó Na moto Tem? Tá no cantinho aí, amor Olha aí Olha aí que cê tá acima Ai, já não Ah Boa Ah, acho que a dispara Acho que a dispara abaixo Deve... Vai Aqui, ó, caixa gorda, caixa gorda Aqui, ó Mirada azul Tem pé no meu ping, mano Aqui, ó Mirada azul Boa Boa Mais um azul Mais um estatua Mais um estatua Tô plantando Dois caras Deu de comer Ai Vou ouvir Pelo amor de Deus Ele parou de plantar Eu não ouvi Mais um Mais um Anota a bomba já, eu acho Não tem calma Tá bem, tá bem Ai Ai Ah Aff, maria Tá dirigindo Chiu, chiu Filho da puta Minha mão tá inchada Em Não tem calma Não tem calma Não tem calma Ah Não tem calma Vem sobe boa viado Ai caralho viado Eu sei nem te esperava não viado Eu não to nem rindo dele Tem muita gente que ele fala isso cara Caralho viado Chora ai agora Ah, meu pai do céu, a vida é dura. Ele tá armando o seu cú, valeu. Ah, não é porque foi engraçado demais. Qual foi mesmo? Ó, entrou na suíte, entrou na suíte. Entrou na suíte, tá vendo lá já? É significado do... do solar. É só vaga? Qual é que é o nome da azul? Matei ele. Ó, aqui não é triplo. Na triplo, triplo. Cuidado do banheiro. Banheiro, banheiro já. Porta banheiro. Peguei um banheiro. Mais um, mais um. Me matou no pré-fire, cagado. Vai tomar no c... Tá lá, tá lá. Um de vida, um de vida, um de vida esse cara. Pra direita. Boa. Close, close. Close é o de miado também. Peguei ele, peguei ele. Precisava abrir a suíte. Cara, ruim do caralho, mano. Caralho, essa gota é muito boa, mano. Cada round é uma pérola. Vai, eu tô lá. Você vai assim agora, como que é o nome do azul? Caralho, cara. Caralho, caralho. Eu nem ouvi isso. Ele falou escada solar, pô. Mas, depois que ele fala, ele fala escada solar. Ele entendeu, ele falou escada solar. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Você entendeu, não entendeu? Não entendi. Não entendi, porque eu escutei o filme do cara também. Eu só entendi o celular, porque eu lembrei do globo que tem no azul. Caralho, caralho. É, Baleira, se eu vi, hein. O que que aconteceu, viado? Agora, agora era pra te falar do volante, cara. Caralho, caralho. Ai, bicho, muito bom, bicho. Ai, bicho. Clipa isso daí, nisso. Hã? Clipa isso daí, véi. Eu não me lembro. Eu vou sair daqui sem espaço na cadeira. Não, clipe posta no Twitter. Quero ver. Só a chapeleto da cabeça do Jack, o Baleira. O Baleira. Ele arrumou o desespero. Eu acho que o Baleira tá gostando não, hein. Tá gostando do risado aí, não. É, Baleira. O Baleira jato aqui voando. Caralho. 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 O Baleira ficou quietinho agora. Agora o Baleira, eu gosto de jogar com ele, bate todo mundo. Ai, ó. Baleira. Que isso, Baleira. Falou alguma coisa, viado. Tô me sentindo mal. Baleira. Que é difícil, hein. Ele só sai correndo. Olha só, solta aí, vai. Drone bomb, eu tô dentro do bomb. Lassando, vocês estão muito ruim. Só dos aqui logo aí. Pode enviar a estátua. Nossa, joguei pra caralho. Pegando o cara que tá... O cara sabe de geral. Não. Ó, tá pingado na mira. Ó, na bilhoteca. Bilhoteca. Não pingue, não pingue. Pingue na mira. Quebrei. Quebrei na rota aí nas suas costas. Drone lá. Drone a mira, ó. Aham, e quer ver? Drone embaixo do drone da nuvem ali. Não, L1. Nossa, que mira é essa? Cuidado. Bom, o Musi tava... Tá passando pior agora, ele. Ó, comeu a lareira, a lareira, a lareira. Tá passando. Boa, caralho. Deu. Chogou e enviado. Boa. Valeu. Tem duas smoke, irmão. Fota. Mano. Meu Deus, hein. Que porra foi essa, velho? Eu derrubei o outro. Só tinha um. Botou o Jaguar mesmo. Porra. Peguei o Bucking. Entra. Entrando em suíte com ele. Peguei a Ashe. Deitou, deitou, deitou O outro tá lá também, Raul Tá deitado Vai, 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 Raul Pode ir Mas tá exatamente aí